Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou Yu-Kai, bom, o vídeo agora é um F, filme filosófico, Star Wars, The Clone Wars, quinta temporada, episódio 1, chegamos na quinta temporada de 7, essa quinta aqui começa com uma frase interessante, só que um tanto difícil de traduzir, uma frase bem legal, mas ao mesmo tempo estranha, assim, eu não manjo de inglês, né, não sei se as traduções do tradutor do Legendre tá ok, Mas eu gostei da tradução do Legendre, dessa vez eu achei uma adaptação bem funcional assim e tal, vou mostrar pra vocês a frase, daí vocês podem concordar ou discordar de mim, né, a frase da vez é essa aqui, ó, episódio 5, quinta temporada, episódio 5 não, episódio 1, quinta temporada, Star Wars The Clone Wars, lançado em 2008, já faz 14 anos que esse negócio foi lançado, cara, o tempo passa, mas enfim, a frase é a seguinte, ó, Força 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 de Characters Characters é entendido como personalidade, como, entre aspas, vontade, de... Estranho, strength of character, eu acho que é a força de vontade, a tradução mais, assim, como uma espécie de... Como é que em inglês fala isso? É a expressão, né, tem aquelas expressões em inglês O inglês tem muito dessas expressões linguísticas, que tem duas palavras que não dizem necessariamente a mesma coisa, literalmente, mas quando elas juntam elas dizem uma coisa nova Uma coisa que acontece muito em kanji japonês, tá ligado? Você pega um kanji, o kanji é da nuvem, outro kanji é, sei lá, do rio, aí junta os dois kanji e vira uma metáfora que representa os dois kanjis ao mesmo tempo Eu não tenho a minha ideia, comentário seria Nuvem em rio, sei lá, a honestidade da pessoa A... bom, a retidão da pessoa, talvez, tô brincando aqui, metaforiando, mas... Tem muito disso em inglês também, a expressão linguística Strength of character, eu acho que é de fato força de vontade mesmo Kan pode derrotar, defeat strength in numbers Strength in numbers é força em números, forças numéricas ou forças de massa, de quantidade, né? De quantidade, de... Então, ponto é, as forças do características, as características podem ser entendido como valores, valores como qualidades Então as qualidades derrotam a quantidade Então fica ambíguo se é qualidade contra quantidade ou algo do gênero Dá pra traduzir assim também, tá? Dá pra traduzir assim Então essa frase realmente é complicada, nem pegou de jeito Strength of character, acho que é força de vontade, mas... Força de vontade pode ser lida como qualidades Pode ser lida como qualidades A força das qualidades, que são as características, pode dizer assim São as coisas que preponderam, as coisas positivas Pode ser mais forte que a força dos números E números aqui, entendido como metáfora de força de quantidade Que é exatamente o que a frase diz O Legender traduziu assim, ó É uma tradução válida e muito boa Eu acho válida, claro que é uma adaptação Ele traduziu A força de vontade pode derrotar a força bruta Ele não usou a métrica qualidade e quantidade, igual eu usei Eu prefiro a quantidade e qualidade porque ela é mais neutra Mas ele diz que a força de vontade pode derrotar a força bruta Eu vou ter que dublar até com as duas Porque não tem como isolar uma delas Então, quando você pensa em força Força de boas, tá ali Força, resistência, ampliação, grau, gradação Qualidades maiores, intensidades maiores Ou quantidades maiores também Você pode usar força pra esses dois lados A força da quantidade e a força da qualidade É força Ou a força de vontade e a força bruta Também dá Então a força mantém Mas esse é o ponto Força de vontade Que é a Strength of Character Força de vontade é determinação É o quanto você tem de resistência, resiliência Motivação Visão, assim, ideológica, pode dizer assim Quanto seus valores, seu caráter De fato, seu caráter, ele tem de impacto Então, a força de vontade entendida aqui É como se fosse o quanto de esforço você gasta Pra efetivar o negócio O quão indomável você é O quão imaleável Imaleável no sentido de não ceder o terreno, né Não ceder o pé, pode dizer assim, né Abandonar a sua ambição, o seu desejo, a sua conquista Então a força de vontade é entendida como Aquilo que transforma a realidade Então é interessante pensar a transformação através da sua Digamos, crença Talvez fé Talvez resiliência Tenacidade Estrutura inicial de impacto Você é foda Sim Pensa numa pessoa muito íntegra Muito densa Mas ao mesmo tempo muito capaz E que ela usa essa densidade Essa tenacidade Essa plenitude Para, junto a sua força de vontade Ou seja, seu objetivo Cavar o futuro Cavar mesmo Transformar, realizar, materializar o futuro Então a força de vontade é logo uma coisa que garante um destino Quando você pensa assim Ah, eu quero fazer alguma coisa que exige muito esforço Então eu vou ter que ter força de vontade E aí que tá a pergunta É força de vontade versus alguma coisa E ela pode Quer dizer que pode Não quer dizer que vai Quer dizer que pode É can, né É a palavra que usa é can Pode Pode derrotar Derrotar é suprimir Alcançar É conquistar Ela pode ser superior Pode Não quer dizer que vai A força Dos números Ou força bruta Né No caso de força bruta Você entende como É Bom, você pode usar a metáfora mais simples Que é O guerreiro Motivado Contra o guerreiro Grande Musculoso Gigantesco Que é Violento E é Hábil Na sua Explosão De força Mas a força de vontade É aquele guerreiro Que está ali Sempre determinado Que nunca abandona a causa É psicológico Nesse sentido Porque a força Do guerreiro Que é a força de vontade É a mente do guerreiro A força bruta É a força do corpo Do guerreiro Se você tá usando Uma mente Contra um corpo Tá dizendo que a mente Ganha do corpo Ou pode ganhar do corpo O corpo alheio Não o seu próprio corpo Tá o corpo do outro Esse corpo do outro É o outro entendido Como um corpo poderoso Nesse sentido Mais RPG Caricato Clichê De filme de ação É interessante pensar Que o herói É aquele que não Necessariamente É o mais forte Mas é aquele Que nunca desiste A la Naruto Meu jeito ninja Aquele que tem Uma grande constância De motivação E que continua Conquistando o terreno Ou galgando Em direção ao destino Dele Que ele deseja Então nesse sentido A força de vontade É entendida Nesse ângulo Como uma força Psicológica Mental Que capacita Suas ações Pra elas poderem Fazer frente A força bruta A força bruta Não tem nesse caso Necessariamente Mas pode ter também Força de vontade Não tem força moral Ou força intelectual Força Psicológica Ela não tá usando A força psicológica Ela tá usando apenas A habilidade fixa A habilidade inata É como se você Estivesse enfrentando Uma coisa natural Uma catástrofe natural A força da tempestade A força do vulcão A força do indivíduo Que é forte O indivíduo carrega Um porrete E dá porrada em você Simples assim Então nesse sentido A força bruta Ela é Tola Ela é simples Ela é Entre aspas Ignorante Ela é limitada Limitada pelo quê? Porque ela é muito Mecânica Ela não tem Versatilidade Ela é engessada Ela é determinada Ela só sabe fazer O que ela sabe fazer É porrada Nesse caso Da frase De tradução do legenda É porrada E já a força de vontade Não A força de vontade Ela é Estratégica Ela é Maleável Talvez cínica Talvez até Não sei Corrupta Não sei A força de vontade Ela é como um rio Que descobre o caminho Pro mar Curvando-se infinitamente Até encontrar O percurso adequado Que leve ao mar A força bruta Ela não é um rio Que vai se moldando De acordo com o contexto Geográfico ali No caso Do relevo É a força Que abre na porrada Um caminho reto Entendeu? A força bruta Vai abrir um caminho reto Ela vai Fazer erosão Fazer violência Fazer Cachoeira Cachoeira não É correnteza Vai arrebentando Já a força Da água Mais estratégica É uma coisa Meio Kung Fu Assim, tá ligado? Que você vai chegar no mar Mas por caminhos tortuosos O que importa É que você chegar lá A força bruta É um pouco mais Imatura Nesse sentido Precipitada Também pode ser dito Assim como É Não apenas precipitada Mas Ingênua Eufórica Ansiosa Destrutiva É claro Então nesse âmbito Tem o combate O combate entre o Sei lá O afobado O desejante E aquele que é mais Entre aspas Controlado Parcimonioso Sábio Que vê na força de vontade Uma resiliência psicológica E não é mediatista Não é ansioso demais Não é porra louca O cara é concentrado Então isso é interessante Da frase Aí você pega dois guerreiros Que é o caso de Star Wars Como sempre Pega o guerreiro da força de vontade O guerreiro da força bruta No caso da tradução do Legender Se eu usar O meu viagem de tradução Traduzindo Strange of Charakter Como força de Qualidade Não usando a força de vontade No sentido Expressão verbal Expressão linguística norte-americana Mas usando como Força de qualidade Qualidade Como característica Como valor Como Charakter Não sei nem como a tradução dele Eu vou ver aqui no Google Tradutor rapidinho Só pra ver o Charakter As variações de De tradução dele Força de caráter Que é uma coisa mais Básica Charakter pode ser entendido Como personagem Pode ser entendido Como temperamento Pode ser entendido Como atributo Energia moral Energia moral Pode ser entendido como Sai no caso Substantivo Como característica mesmo O sinal O sinal Reputação Traço Marca De acordo com o Google Translator Então Charakter É uma palavra Meio guarda-chuva Para várias possibilidades De expressão E até verbo Como verbo Ela é caracterizar Escrever Gravar Ela é mais ativa É algo que grava em pedra Alguma coisa assim Então tem até uns Sinônimos aqui Que eu nem vou ler Uns antônimos também Mas é Temperamento Alguma coisa assim Então qualidade Qualidade Pode ser entendido Como qualidade Será? Eu não sei Eu diria que não É uma tradução válida A tradução do Legend Está melhor que a minha Mas eu acho que Entender isso aqui Como força de qualidade Como algo Como eu disse aqui Como a própria tradução Aqui diz Como um temperamento Um atributo Uma energia moral Uma qualidade positiva Entendendo isso como positivo E o positivo Pode derrotar o negativo O negativo é o que? A força da quantidade Por que a força da quantidade? Por que eu traduzi assim Nesse momento? Strength in numbers É força em quantidade Em números E números Não é força bruta Tá? Não é porque você tem 50 mil soldados Que você vai agir De maneira bruta E o cara tem 10 mil Não é assim que funciona Você pode fazer estratégias Requintadas E lindas com números Mas entendendo o número Como quantidade E entendendo característica Como qualidade Faz mais sentido No sentido militar mesmo Porque aquilo ali É no sentido mais De combate herói contra herói A tradução do Legend Herói contra herói Tudo bem Um herói forte Um herói valoroso ali Muito centrado Com muita força de vontade Agora Num combate entre exércitos Entender o Strength of Character No sentido de qualidade Ou seja Um exército bem treinado Motivado Com especialistas adequados Bem gerenciado Bem direcionado Pelo general Pelo comandante Com subgenerais Hábeis Uma boa estrutura De interação De prontidão De cavalaria Arquearia Estou falando De combate medieval No caso Mas pode ser Um exército moderno Mesmo Tipo O tanque de guerra A logística O artilheiro Que faz o negócio lá O cara controla o drone Não sei quem O próprio soldado raso Que está ali na frente De combate com a metraladora na mão E outras coisas também Enfim Isso gera uma constância Mais ampla Na abordagem E aí a qualidade Dos combatentes Pode Não quer dizer que vai Mas pode Derrotar o número Você pode pegar um exército Muito superior Mas seu exército É muito mais hábil E você nisso Derrota de fato os números Números em quantidades Porque está dizendo Numbers aqui Numbers eu não entendo Como força bruta Eu não traduzo Numbers como força bruta Eu não consigo Traduzir Numbers Como força bruta Assim É uma tradução Que o Legender fez Eu aceito Aceito essa tradução Eu acho Uma tradução válida Mas Eu vejo como números Eu vou no simples Entendeu Eu vou na Literalidade E se eu traduzir Na literalidade Números como números Não faz sentido eu falar A força de vontade Pode derrotar A força dos números Que porra é essa Não faz sentido nenhum Porque a força dos números E a força de vontade É Quer dizer Até faz sentido Se você pensar assim Ah Soldados motivados Podem derrotar soldados Que são apenas quantidades Aí tudo bem Até faz sentido Até faz algum sentido Na verdade Mas É estranho sabe Falar a força dos números Porque É como se estivesse Diminuindo a quantidade Se ela fosse anestesiada E inútil Só fosse número mesmo Se for simplesmente números Se for só quantidade mesmo Aí tudo bem Então a força de vontade É aquela força dos combatentes Dos aventureiros Das pessoas motivadas Que através disso Abrem caminhos Mesmo que as dificuldades Sejam imensas E de grande Numéricas Assim Grande Numerosas Eu não gosto das palavras Nesse sentido De força de vontade Com número Eu não gosto Mas enfim Então faz sentido Dá pra você pensar Ah não Aquele herói motivado Aquele grupo motivado Conseguiu através De grande empenho Superar múltiplos desafios Que eram desafios Numerados Assim Amplos desafios Então Não tem qualidades Nos desafios Desafios são meio Desprovidos de alma Pode dizer assim Você tira a alma Do desafio Pra você dizer Que o herói Que percorre o desafio Consegue conquistá-lo Então é meio isso Você tá Simplificando E menosprezando Os números Tá Você tá Tirando a força Dos números Dizendo que eles Só são quantidade Nesse caso Que eu uso eles Como literalidade Não como força bruta Que também Números pode ser Força bruta Entendido como força bruta Mas é interessante Pensar desse lado E eu particularmente Gosto mais da qualidade Contra a quantidade Porque é mais literal E ela é mais ampla Do que a força de vontade E a força bruta E a força de vontade Ela não Não sim É estranho Pra mim dizer Ah você tem força de vontade E você consegue Porque a realidade é brutal Você ah Tenho força de vontade E vou conquistar alguma coisa Não é bem assim que funciona Por exemplo Vou dar um exemplo Bem Baca aqui Bem idiota Digamos que você É um vestibulano De escola pública Da periferia E vai prestar Vestibular E é um cara Com muita força de vontade Mas você não tem Livro didático Você não tem acesso A internet Você não tem Professores qualificados Você não tem Ambiente de estudo Você não tem Família que tem Cultura de estudo E você tem Força de vontade E a força de vontade Conquista os números Os números seriam Por exemplo Uma família rica Que tem o filho Matriculado no cursinho E no ensino particular Será que aquele Da periferia Pode de fato Derrotar Pela sua Qualidade Na vontade Não na qualidade Mas na vontade Na força de vontade Correndo atrás Sofrendo horrores De fato Ganhar dos números Que é o dinheiro bruto Daquele que é Classe média Ou classe alta Não é impossível Dá pra usar a metáfora Dá pra usar essa metáfora Mas é um tanto Pra mim Pessoalmente Alienígena é isso Então a qualidade De vencer a quantidade É mais neutro Tá ligado A qualidade Ah um aluno Com grande qualidade Mas com características Ali específicas Mas com grandes qualidades Tira a aura dele De contexto O contexto De ser periférico Pobre Não Põe só qualidade Aí a qualidade Sim Ela tem mais Verossimilhança Mais realidade Em derrotar a quantidade E a quantidade É o que? É o cara rico Ou no caso O cara que tem Qualidades de estudo Não interessa De onde ele veio E o cara que tem Quantidades de estudo É aquele esquema Eu estudo várias horas por dia Mas qual a qualidade Do estudo que você tem? Qual a memorização? Qual o afinco De rendimento Que você tem Em relação a quantidade De tempo que você estuda? E o outro que estuda menos Mas estuda com mais qualidade? Então acho mais Equilibrado Pensar assim Eu traduziria a frase Desse jeito Mas no contexto bélico Faz mais sentido A tradução do Legender Porque a força de vontade Derruba a força bruta E a força bruta É entendida como O que vem à sua mente mesmo Força bruta Você pensa em violência Você pensa em violência Se você pensa em violência Você pensa em combate E se você pensa em combate Você entende Que aquele que tem Força de vontade Está combatendo Contra quem tem Força bruta É uma competição Porque é derrota Quem defeats Pode derrotar Então tem sentido Ser um combate mesmo Sempre um atrito De um lado Versus o outro Mas enfim Essa foi a frase Eu vou parar por aqui Porque está difícil De falar já Mas foi a frase Da primeira episódio Da quinta temporada Star Wars Uma frase desafiante Desafiadora Eu achei bacana Ela dá um bom plano Para pensar Nas circunstâncias Metafóricas De como você vai colocar Essa frase na realidade E como você traduz ela Porque ela tem Uma tradução muito livre Livre no sentido de Plural Pode dizer assim Ela é versátil E eu vejo ela Como uma frase Que se eu simplificar Ela para mim Faz mais sentido Do que se eu simplificar ela Complificar, credo Eu rio Se eu deixar ela mais complexa Se eu deixar ela mais complexa Ela se torna mais Fantástica Fantasiosa E aí exige Uma espécie de Torcida Está ligado? Torcida Quando você está torcendo Para a força de vontade Vencer o grande vilão Exige um pouco de torcida Torcida enviesa A mensagem Porque você está Tomando uma parte Tomando um lado Então eu tentei neutralizar ela Para tentar deixar ela Um pouco mais Tipo qualidades E quantidades Pode derrotar Talvez não derrote Mas pode derrotar Então faz sentido É mais neutro Entendeu? Eu neutralizei um pouco Na minha tradução Meio forçada também Mas isso pessoas Obrigado por me ouvirem E até a próxima E a próxima de anime E depois Star Wars De novo Então é isso aí Valeu Até mais